Oi gente, eu tô aqui com o marido pra fazer tag, essa é a tag ele e ela, ou ela e ele, não, acho que é ele e ela, começa com ele. Ah, amor, eu esqueci de te explicar. Ah, agora? Mas é que não tem muito segredo. O azul é meu, não, o azul é você e o rosa é eu. Supuso. É, e quando a gente pergunta, você levanta qual que você acha, e daí a gente vê se... Eu posso responder pra mim mesmo? Se eu acho que eu mesmo sou tal coisa? Claro, aí você levantou o azul. Sim. Entendeu? Tá. Então vamos lá, vamos começando, no caminho a gente vai se ajudando. Quantas perguntas são? Um monte, não sei, não contei. Tá, vamos lá. Quem se apaixonou primeiro? Não, isso aí discutiu. Eu não vou discutir. Foi você? Não, foi você. Mas claro que não, você já tava me olhando já. Não. Quando a gente tava se empaquerando, você tava me olhando antes de mim? Não, não, não. Antes de eu te olhar. Eu gostar de você, quer dizer que eu tava totalmente apaixonado. Não, não, não. Você é apaixonado, tipo, olhando. Não é? Quem olhou primeiro foi você? Foi você. Não. Nossa. Eu não vou contar a história toda aqui pra esclarecer se a última foi você. Ele trabalhava num bar e eu era cliente e eu já tava lá há muito tempo antes de ver você. Você me olhou primeiro. Não, você me olhou primeiro. Enfim. Quem é o mais carinhoso? Eu sou. É porque eu sou chata. Tipo, eu sou pentelha, né? É. Aí, tipo, a minha pentelhação às vezes incomoda e ele é mais carinhoso. Ele é bem mais paciente que eu. Tipo, quando eu tô muito chata, assim, ele vem, me abraça e tal, né? É. Eu também não sou o mestre da paciência. Não, comigo você é. Porra. Comigo tem que ter um ó, um saco enorme. Talvez por isso que com os outros eu não tenho tanto. Só comigo. Quem é o mais ciumento hoje? Hoje é ele. Antigamente era eu. Hoje é você, amor. Eu me abstenho dessa pergunta, eu não sei. Não, eu acho que você, hoje você é ciumenta. Eu sou tranquila. Antigamente eu era doida. Antigamente eu era mais ciumenta. Não, antigamente era todos os papéis que eu de rosa pra ela. Não, hoje eu sou um pouco mais, assim, digamos. Mas também nada, assim, uah. Ela também não sai virando mesa por qualquer coisa. É, não por qualquer coisa. Só acho que às vezes tem muita gente em Zé Ruela. Zé Ruela. Quem é o mais organizado, meu? Isso aí é a sua parte. Você é, claro que é. Nossa, eu tô zoando. Não, eu já vou te dar a explicação lógica. Porque eu acho que você é o mais organizado. Por quê? Porque o teu excesso de organização é tão contraproducente que acaba desorganizando as coisas. Eu não acho. É claro que é. Meu, tudo faz sentido na minha organização. Pra você. Pra mim nunca faz sentido que você tá organizando. Não acho. Meu, roupa. Ele às vezes tira a roupa e deixa na sala. Tipo, aí ele fala assim. Ah, mas é que eu vou pegar. Mas ela não dá tempo de eu pegar. Aí tá, quando eu vou ver. Vai pegar no outro dia. Ela pegou e sabe onde ela guardou? Em qualquer lugar. Vai pegar no outro dia. Não, fora que ele acha que o lugar... Não, olha só essa. Essa vocês acham absurda. Ele acha que a carteira dele, o lugar da carteira dele, tipo, é em cima da mesa. E ele ainda briga comigo porque eu guardei em algum lugar. Daí eu vou ver onde que ela guardou. Qualquer lugar. Não é que ela guardou. Mas então arrume um lugar. Tipo, eu falo pra ele. Arrume uma casinha pras coisas. Ele fala assim. Não, mas a casinha é em cima da mesa. Não, não é. Em cima da mesa não é casinha de ninguém. Agora, se você guarda alguma coisa de alguém num outro lugar, você avisa essa pessoa. Você não enfia em qualquer gaveta da casa. Ele é desorganizado. Ela é desorganizado demais e atrapalha. Quem é o mais vaidoso? Ah, não. É você. Eu não saio me pintando. Apesar dele ser vaidoso. Ele é vaidoso. Não, eu sou, mas eu ganho. Quem cozinha melhor? Cadê quem cozinha? Aqui embaixo. Quem cozinha melhor? É, não. É quem cozinha melhor. Quem cozinha melhor? Não, mas é, você cozinha melhor. Eu cozinho melhor. Não, mas você cozinha bem pra caramba. Não, mas vamos ser honestos. Ele cozinha bem pra caramba. Ele acabou de fazer uma lasanha. Não, mas é que eu não sou sempre. Eu só pego cozinha de fim de semana. Você pega cozinha de fim de semana. Ela pega cozinha todo dia, toda hora, três, quatro vezes por dia. Então, ela vai ganha. Cadê? Quem demora mais pra se arrumar? É óbvio. Claro. Eu não vou nem discutir. Não, não tem qual. Quem chora mais? Quem é mais preguiçoso? Olha o topo. Por que eu? Agora, eu tô levantando o teu em contra do meu. Porque eu não tô vendo o fundamento nessa tua. Meu, fim de semana, pra poder ele levantar da cama, tipo, amor, já tô indo. Amor, já tô indo. Tipo, começa nove e meia da manhã. Ele vai realmente umas onze e meia. Pô, mas eu acordo todo puto dia antes dela. E você dorme por dia, pelo menos uma hora a mais do que eu. Aí você faz a soma dos cinco dias da semana, que seja quarenta minutos. Cinco vezes quatro, vinte. São duzentos minutos mais que você dorme do que eu. Aí você tá reclamando de eu passar cento e vinte minutos mais na cama. Ainda você me deve oitenta. Não, mas eu achei ele mais preguiçoso mesmo. Não. Aí não tá falando quem dorme mais, amor. Tá falando quem é o mais preguiçoso. O que começou com a ideia do dorme mais é você. É porque eu achei que eu ia ganhar, mas eu vi que eu perdi, então agora eu tô... O meu embasamento foi forte. Tô jogando pro outro lado. É. Quem é o mais sonhador? Eu. Eu sonho o tempo todo, né, amor? Aí ele fala assim, amor, calma. A gente recém realizou um sonho. Tipo, e eu já tô em outro, já. Tipo, a gente recém realiza um, eu já tô pensando no próximo, né? E dá uma sensação que eu já reclamei com você, de que você não tá satisfeita com... É. Não, mas é que eu gosto de, tipo, de pensá-la. Sim, mas me dá um tempo de curtir, pelo menos. É, ele é mais tranquilo, ele sabe relaxar. Não, não é que eu seja mais tranquilo, é que na verdade eu sei aproveitar aquele momento antes de partir pro próximo, eu não saio atirando a esmo pra qualquer coisa. E eu vou sonhando, vou sonhando, vou sonhando, vou sonhando. E isso a gente volta naquele lugar da organização, lembra? Não, que você vai desorganizar. É claro. Tá, vamos voltar. Quem come mais? É óbvio. Não, eu pelo meu tamanho, óbvio. É, é verdade. Não tenho nenhuma condição. Como eu comi mais que você. Se você conseguir saber a proporção do meu tamanho pro tamanho da Karine, é... É verdade. Eu sou bem fictita. Eu peço o quê? Quase 50 quilos mais que você. É. Eu peço quase 100 quilos, ela pesa... Menos de 50. Menos de 50. Então eu passo, é, dá quase 50. Dá duas de mim, é, praticamente duas de mim. É, quem ama mais? Ah, essa é uma pergunta de merda, né? É verdade, pergunta cu. Porra, só... Quem ama mais, né? Quem ama mais, né? Eu sou fuder. Quem dirige melhor, né? Opa. Saiu do foco. O foco. Ó. Saiu do foco. Volta. O... Aí, ele voltou. Eu dirijo melhor. Com certeza. Com qualquer veículo. Com certeza. Tudo, ele dirijo melhor. Andando, ele dirijo melhor que eu. Até carrinho de compra, ele dirijo melhor. É verdade. Não, é verdade. Vocês podem achar que a zoação, mas é verdade. Andando, ele anda melhor que eu. Quem é mais amigo dos outros? Não, eu sou mais amigo dos outros. Não. Não, eu sou mais amigo do mundo, de todo mundo. Você é tipo, mais rígido. Você tem o costume de confiar em gente merda. Eu não. Os meus amigos são meus amigos e eu confio neles. É, eu não tenho filtro, assim. Às vezes eu confio nas pessoas erradas. É verdade. Justamente por isso. Por eu querer ser amiga de um monte de gente. Não, você tem um monte de conhecido. Quem é amigo teu mesmo são poucos. É. Quem é o mais engraçado? Eu, sem sobre dúvida. É, é verdade. Meu humor é bem pobre, assim. O humor dele é bem mais engraçado que eu. E ácido, quando eu quero. Bem. E bem negro, também. É verdade. Então eu busco bastante dar uma, às vezes, uma freada. É, porque se deixar ele falar muita coisa. Porque se deixar solto, eu saio falando e, cara, as pessoas não vão gostar. Não mesmo. Do que eu vou falar. Somente quando você tá vendo. Porque pela minha personalidade, eu acabo sempre falando um fundo de verdade na brincadeira. E daí é que o negócio pega. Mas é engraçado mesmo você. É. Pra quem tá fora. Pra quem tá fora é engraçadíssimo. Quem demora mais no banho? Ah, não vou nem falar, né? Preciso levantar a plaquinha cor de roda? Não. Eu demoro mais no banho. Quem é mais estressado? Óbvio. Indiscutivelmente. É verdade. Sou mais estressada. Quem é mais responsável? Como assim, você? Essa é outra pergunta de merda. Eu sou mais responsável. Tipo, cai na mesma categoria do quem ama mais. Por que não? É claro que cai. Por que você se acha? Porque óbvio que não. Você é responsável por uma certa parte de coisa ou responsável por outra porra. Como é que você vai medir isso? Não tem como. Sei lá. Eu acho que no geral eu sou mais responsável por você. Não, cacete. Não. O cacete não. São duas coisas diferentes. Você é responsável por um determinado... É verdade. Como é que pariu? Como é que é o nome? Por um determinado... Campo. Uma determinada esfera, digamos assim. Eu sou responsável por outra. Ele é. Agora, como é que você quer medir isso? É verdade. Não tem como a gente trocar de papel e medir. Somos os dois, então. Vai. Se não, ele vai chorar. Não, a chorona é você. Ai, onde é que tá? Quem canta melhor? Os dois cantam péssimo. Pela da puta que fez essa pergunta. Os dois cantam péssimo, né amor? E você não... É, não, não dá. Eu já fui vocavo em banda. Se bem que eu acho que você canta melhor. Talvez, depende da música. Às vezes ele tá cantando os pontos de umbanda. Ele canta mal bem. Às vezes até vai. Até vai. Mas também não é nada lá essas coisas. Quem fala mais é o telefone. Não, eu concordo com o que sou. Eu, por causa do meu trabalho, eu falo do telefone o dia todo praticamente. Não que eu seja atendido a alguma coisa. Eu preciso falar no telefone com bastante gente o tempo todo. Então isso faz com que eu fique na porra do telefone uma cacetada. Eu não gosto muito de falar do telefone. Quem dorme mais? Você dorme mais, é claro. Agora sim a pergunta. Não importa, mas é uma... Antes era quem era mais preguiçoso. É uma pergunta capciosa. Ela tá ligada com a outra. Antes era quem era mais preguiçoso. Não. Eu acho que eu durmo mais e você é mais preguiçoso. Não. Você dorme mais e você é mais preguiçosa. Orra, amor. Claro. Você não quer admitir nada, né? Tá, eu vou colocar uma pontinha aqui assim só. Aí, pronto. Você é um pouco. É um pouco só. Vou colocar aí uns 15%. Quem é o mais atrapalhado? Não, você é o mais atrapalhado. Da onde você vem com eu? É sério. Não, pera. A cama está na mesma posição há 3 anos. Ele passa os 3 anos botando o joelho na cama. Não, beleza, beleza. Pera, ponto 1. Não, não. Com o atrapalhado você pode ser que você ainda não aprendeu onde está a cama. Não, mas pera aí. Todo dia. Eu bater na mesma coisa sempre, durante anos, não é ser atrapalhado, é karma. Atrapalhado é quando você vai pegar qualquer coisa, essa coisa te escapa da tua mão, você derruba, você quebra. Você quebra muito mais coisa que eu. Ah, não. Eu bato nas coisas, é diferente. Porra, muito. Eu me bato nas coisas, só que eu me batendo nas coisas não sei quebrando nada. Você se arrocha todo. Você quebra. Não, mas não importa. Não, não é você. Acho que é os dois, então. Não. Eu quebro, verdade. Eu só me bato nas coisas que já estão paradas. E é, e paradas, tipo... E não quebro. Tipo, não é que eu tinha outro lugar, ele... Ai, olha de onde apareceu. Não, está lá há três anos, entendeu? E continua batendo nesse lugar. Eu ainda acho que é você. Eu ainda acho que é ele. Quem é o mais esquecido, Berson? Não tem como... Então agora vocês avaliam tudo o que ela falou antes, né? Porque ela pode ter esquecido a resposta certa. Todas aquelas que ela acusa que sou eu, então remerecem a avaliação. Não, mas é isso. Mas é uma segunda avaliação, então. Não, isso aí não tem como... Quem é o mais competitivo? Eu sou o mais competitivo. É verdade. Eu não tô nem... Quem é o mais bonito? Porra, que pergunta de bosta! Essa... Essa entra em outra... Os dois são lindos demais! Tipo, ah, eu sou o mais bonito, sozinho. É, você é feia. É, tipo, você fala pra teu parceiro que é feia. Eu sou o mais bonito e eu acho você feia. É. Tipo, ah? É verdade, os dois são lindos. Não, não rola. Essa pergunta não rola. Os dois são lindos. Não, tudo bem. Não que eu seja bonito, Berson. Então, os dois são lindos. Ele é muito lindos. Ah. Só disfarça. Os dois são lindos. É isso, gente. Acabou, não era? 890 perguntas? Não. É só isso. Ui, saiu do foco de novo. Aí, chegou no foco. Eu não sei por que perde foco sozinha. Então tá, gente. Essa é a tag. E espero que vocês tenham gostado. E esse é o Maridox, que eu falo pra todo mundo. Que eu amo demais. Beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.